Linha Avançada com José Nunes Linha Avançada com José Nunes Linha Avançada com José Nunes Depois deste jogo na Quinta Feira Então será no sábado A despedida de solo pátrio A seleção partirá então para a Rússia E depois seja o que Deus quiser Crise no Sporting Mais desenvolvimentos ontem em Alvalade Disseste crise e não Cris no Sporting Não percebi, querida? Disseste crise e não Cris Ah, isso é que era Ronaldo no Sporting Era a única coisa que podia salvar a Cris Era jogar a Cris Ontem em Alvalade Manif anti-Bruno Largas centenas de adeptos e sócios indignados Com o que está a passar Fala-se em cerca de 700 Do outro lado contra Manif De apoio antes de Bruno Bastante tímida, vamos dizer Cerca de 20 pessoas De acordo com os relatos subisivos É pouco E é para quem quer Ainda a propósito do SMS Que o BC terá enviado à equipa do OK Falámos disso aqui ontem E o nosso ouvinte esportinguista Tiago Zoada Heitor Diz que a equipa reagiu Será que o nosso Tiago tem uma zoada nos ouvidos? Tiago Zoada É o nome de gira em cima Diz que a equipa reagiu com ironia à notícia E que a desmentiu Mostrando-me Inclusive os posts dos jogadores e tal Que não desmentindo completamente a coisa Até brincaram com ela Dizendo coisas do género Obrigado pelas palavras do presidente Fizeram com que Essas palavras com que fôssemos campeões De certa forma É aquela lógica A bola de hoje Garante que a Cunha vai rescindir A ser assim será o terceiro jogador a fazer One, two, three Os dias da calma Tardam em Alvalade E hoje provê-se mais um dia quente No Porto Bom dia meninos Bom dia Luísa e Joaninha Vem o João Pedro Vem o João Pedro Aquele rapaz lá do meu bairro Não sei se lembrou dele No lateral direito do Palmeiras Depois de Dalo e Ricardo Terem dado às vilas de Ogo Deram às vilas de Ogo O Dalo ainda não apareceu Ainda não foi encontrado Mas hoje Creio que é o jogo Que falam em 22 milhões e meio Que estará acertado com o Manchester United Não é o jogo A bola fala em 24 Diz que deve haver novidade Ah 24, 22 e meio Um milhão e meio também Olha 750 mil para cada um de nós E pronto Mas o empréstimo Obrigacionista Foi um sucesso Em termos de subscrição Já agora Quando falo em Dalo e Ricardo Vão entrar A confirmar-se também A saída da Dalo E parece que sim Mais de 40 milhões Nos cofres de dragão Que é muita massa Entretanto o Sporting Continuou à espera Ao contrário do Porto Que lançou então Esse empréstimo Obrigacionista De luz verde Da CMVM E quanto a Broncas No futebol português Que são mais do que muitas Como toda a gente sabe Pinta Costa diz que Não sabe de nada Não quer saber Tem raiva a quem sabe Pensei que fala na amplificação Que se dá a coisa Tudo o que acontece no futebol Leva a que algumas televisões Façam horas suplementares Para falar do assunto Se não lhes dessem Tanto tempo Passaria normalmente Como passam casos Bem mais importantes Pronto Um bocadinho rouco O vosso presidente É muita festa É muita festa Andamos ao mesmo isto Acontece aos melhores Há coisas na vida Que custam a engolir Agora a garganta inflamada Não tem que ser uma delas No Benfica Já chegaram dois pontas de lança Ferreira Ponta de lança Internacional argentino Que foi no Shakhtar O melhor goleador Do gabinato ucraniano E Castilho Ponta de lança Internacional chileno Viva Chile Mierda Castilho O que o disco Nem hesitou Quando chamaram Quando supera o Benfica O único que eu queria Era estar aqui É um equipo grande Muito contento E a verdade Que é muito agradecido De toda a gente Castilho O que soube Quis vir logo para cá Quis vir para cá Ele que veio de lá Não do Brasil Mas do México Não é do Tigre Não há Pumas Pumas Tigres Tigres Pumas Não sei Já te diz o lógico Não faço ideia Ferreira Também já cá está Já o disse Já cá está o Tio Lilo Há o Tio Lilo E há o Tingo Lingo Lingo Também Que eu gosto imenso Tingo Lingo Lingo Que coisa bonita Tingo Lingo Lingo E há o Limpo 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 Uma torradinha Não vai tardar Nada Nadinha Olha vamos embora O braço é Boa torradinha Até amanhã Obrigado Linha avançada Na Antena 3